Não é membra, não pode fazer questão de ordem. Não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membra. A senhora não é membra, não pode fazer questão de ordem. A senhora pode ser homem, pode ser mulher, a senhora não é membra. O senhor se dirigiu à deputada Samia Bonfim e disse pra ela procurar um hambúrguer. O senhor, o senhor se dirigiu a nós duas e falou pra que procurássemos um remédio. Não interrompa ela, só tá interrompendo a deputada Melchiona, se acalme. O senhor, calhe a sua boca porque eu estou no meu tempo. A senhora fique no seu lugar porque eu estou falando. Não fale da minha família, deputado Marcon. Não cite o meu irmão aqui. Meu irmão está com câncer, o senhor não cite, ok? Por favor, respeite. O apoio de associações privadas a campanhas eleitorais configura crime eleitoral. Exatamente, o MBL não pode. Tanto o MBL não pode, como o MBL já foi condenado por fazer. Justamente por isso, o mesmo entendimento que se aplica ao Movimento Brasil Livre, se aplica à FNL. Que há aqui, sim, claramente, até por afirmação, a configuração de crime eleitoral e que, portanto, eu vou estar elaborando uma notícia crime contra a FNL e contra os seus membros por fazer campanha eleitoral. Declaro aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Na ordem do dia de hoje está prevista a tomada de depoimento do senhor José Rainha Júnior, líder da Frente Nacional de Lutas. Daremos início agora a tomada de depoimento com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a promoção de ocupações de terra pelo movimento em todo o Brasil e demais ações. Ressalto que o senhor José Rainha Júnior comparece à reunião como convocado na condição de testemunha. Informo que ao convocado foi concedido habeas corpus no seguinte sentido. Concedo parcialmente a ordem para que seja garantido ao paciente o direito contra a autoincriminação podendo, consecutariamente, permanecer em silêncio tão somente sobre fatos que possam implicar em sua incriminação. Vedada a aplicação de qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade em razão do exercício da mencionada prerrogativa. Quando nós chegamos à fazenda da dona Maria Nancy, nós encontramos lixo para todo lado. Então não tinha questão ambiental nenhuma. Ao contrário, o lugar onde outrora havia piscina era uma piscina de lixo. Um outro aspecto que nós também encontramos lá foi um volume maciço de propaganda política do Lula, do Haddad e da sua pupila Samia Bonfim, que inclusive emprega a sua esposa ou ex-esposa. Qual é a relação política que o senhor tem com a deputada Samia? As relações que eu tenho com os deputados, que estão no campo da defesa da reforma agrária, são fraternas na causa que nós defendemos. Da história que eu comecei a dizer aqui, da nossa causa, do trabalho em defesa da reforma agrária, são essas relações, mas nenhuma. Qual é a relação que o senhor tem com a deputada Samia? Expliquei. Uma relação política como eu tenho com os demais deputados que nem estão nesse campo. E a sua relação política significa que ela foi a pessoa para quem o senhor fez campanha na região do Pontal? Eu vou passar um vídeo aqui, o senhor sabe que um falso testemunho é problema aqui nessa comissão. Eu vou passar um vídeo aqui do senhor citando nominalmente a deputada Samia com pedido político eleitoral. Eu vou refrazer a pergunta para não dar a falsa, para não dar mentira. Vou responder de novo, vou fazer de novo a pergunta. Porque mentir pode ficar calado, mas mentir não pode. Deputado, eu vou, o senhor Zé Rainha, eu vou fazer pela última vez a pergunta, evidentemente o senhor pode não responder. O senhor fez ou não fez campanha para a Samia Bonfim? Pedir voto para a Samia Bonfim. Pedir voto para os deputados. E tenho prazer. Vai, Zé Rainha, dá uma olhada nesse vídeo ali atrás, por favor. Primeiro, eu queria agradecer a cada um de vocês pela luta, pela dedicação de ter as urnas nesse dia 2 de ter votado o Lula presidente, ter votado o Haddad. Vai ter elegido a Samia e a Mônica pelo pessoal. Atenção, eu vou fazer um comunicado aqui, ó. Os parlamentares podem aplaudir. Ok. Agora, assessores que nós verificarmos, que estão se posicionando, nós vamos solicitar educadamente que se retirem. Então, eu solicito que apenas os deputados se manifestem. Não, minha senhora. Não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora tá nervosa, deputada? Quer um remédio? Quer um remédio? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Bom, vamos avançar, senhor presidente. Vamos avançar, senhor presidente. Já esses dois fatos confirmados aqui. A sua esposa, ou ex-esposa, perdão, trabalha no gabinete da Samia. E o senhor não só pediu o voto pra Samia, como comemorou a sua eleição, conforme o vídeo aqui indicou. Qual é a sua questão de ordem, deputada? Artigo 14, Otávio. Não, não. Só um minutinho. Deputado Newton Tato, eu tô atendendo a deputada. O senhor tá me interrompendo. O senhor fale na sua fala, deputada Melchiona. Deixa, mas ela está falando. Só tá com problema, deputado. Só está com problema. Se acalme. Ela tá falando. Não interrompa ela. Só tá interrompendo a deputada Melchiona. Se acalme, deputada Melchiona. Prossiga. Prossiga, deputada Melchiona. O senhor olhou pra deputada Samia Bonfim e disse pra ela tomar roupa alguém calmante e comer um hambúrguer. O senhor, o senhor. Eu tenho três minutos. Eu vou falar. Não, membro. Pode fazer questão de ordem, presidente. Pode falar, Carolina. Eu não sei qual é o problema. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. a senhora não é membro a senhora não é membro não pode fazer questão de ordem a senhora não é membro a senhora não é membro a senhora não é membro a senhora pode ser homem pode ser mulher a senhora não é membro quem cometeu excesso nessa comissão foi justamente o presidente de uma comissão parlamentar de inquérito não só ele não só ele como alguns deputados aqui que estão atacando parlamentares eleitos o que o senhor fez o senhor se dirigiu a deputada samia bonfim e disse pra ela procurar um hambúrguer o senhor o senhor se dirigiu a nós duas e falou pra que procurássemos um remédio o senhor é presidente de uma cpi deixa ela deixa ela falar por favor o senhor é presidente de uma cpi o senhor não tem vergonha de envergonhar o parlamento brasileiro e atacar mulheres eleitas o senhor calha sua boca porque eu estou no meu tempo não me interrompa o senhor fica em silêncio porque eu estou no meu tempo é inadmissível que numa comissão parlamentar de inquérito deputadas eleitas sejam atacadas por qualquer deputado em especial pelo presidente dessa comissão a gente tá aqui defendendo a justa luta por reforma agrária enquanto vocês estão defendendo criminalizar movimento social e liderança de movimento social e ao defender a luta pela reforma agrária num país marcado pela concentração fundiária e olha que honra que os sem terra os sem teto nos apoiem muito melhor do que ser apoiado o representante do garimpo legal por grileiros por aqueles que querem exportar madeira ilegal porque nós temos lado nosso lado é o lado daqueles que estão lutando por dignidade daqueles que a gente sabe que a mãe de todas as reformas a reforma agrária sabem que pra gente ela já não tá mais fazendo questão de ordem tá fazendo discurso a senhora fique no seu lugar porque eu estou falando e por isso e por isso porque nós não somos perseguidos pela pf não somos perseguidos pela pf por possíveis crimes mas defendemos a reforma agrária é por isso que esse presidente misógeno machista e investigado pela pgr tenta atacar a nós deputadas mas nós seguimos do lado certo da história o lado certo da história é o lado da luta pela reforma agrária da luta pela democratização do acesso à terra deputada talíria a senhora tem razão acato a sua questão de ordem inclusive já peço que retire esse momento da tagografia se assim ocorreu mas eu quero só comentar dois fatos deputados talíria e deputada sâmia que inclusive nesta fala falou que o xandão está atrás de mim esta fala que eu vou falar deputada talíria vou tentar não emocionar que foi dito meu irmão com câncer em tratamento quimioterápico que ele teria sido demitido por eu ter sido presidente a senhora sâmia em todas as audiências me ataca e eu nunca nunca fui desrespeitoso com ela diferente dela então eu acolhendo deputada sâmia estou falando de deputada talíria deputada talíria eu respeito acolho peço para que retire se assim eu falei mas eu quero que também da mesma forma a senhora repreenda a sua colega quando ela me desrespeitar a partir da deputada sâmia nós vamos o senhor falou trabalhar na cpi a partir do minuto o senhor inclusive deputado marcon não fale da minha família deputado marcon não cite o meu irmão aqui meu irmão está com câncer o senhor não cite ok por favor respeite deputado marcon deputado marcon eu estou lhe pedindo que não envolva eu já lhe pedi depois se eu quiser se solidarizar como o senhor já fez eu aceito agora aqui não não vamos expor ok muito obrigado deputada sâmia um minuto para a senhora não é verdade que o senhor nunca foi indecoroso ou nunca foi desrespeitoso comigo e com as demais parlamentares dessa comissão e isso não sou eu que afirma mas é a procuradoria geral da república que nesse momento tem um inquérito aberto para apurar a conduta de vossa excelência e também do relator dessa edil cpi a respeito das interrupções agressões que são configuradas como violência política de gênero que felizmente nós parlamentares conquistamos como lei e é uma lei a qual nós vamos recorrer sempre que for necessário porque é o nosso instrumento de defesa mas também de ataque aqueles que acham que nós vamos nos intimidar ou nos silenciar por piadinhas absolutamente covardes muito obrigado deputada sâmia só um pouquinho deputada deputada não tem problema esse é o esse é o parlamento e vamos seguir o trabalho não tem problema vamos agora conduzir vamos agora então é escutar os três proponentes deste requerimento deputado aqui em cataguiri por dez minutos senhor presidente o relator senhor josé rainha queria questionar se a fnl em face do processo eleitoral prestou apoio a políticos na região do pontal do paranapanema em são paulo no estado do pará no estado do paraná e no distrito federal e no seu entorno caso positivo quais foram esses políticos deputado a fnl é democrática e cada região cada estado votaram em diversos deputados fizeram campanha eu não tenho conhecimento de todos mas um pouco pontar um pouco pela questão democrática deputado que teve muitas pessoas eleita outras não eleito mas é amplo né mas o senhor confirma então que a fnl prestou apoio a candidatos em eleições anteriores ou os deputados prestaram apoio solidariedade as fortes regiões vice-versa então teve campanha nos acampamentos assentamento normal deputado igual a minha pergunta é a seguinte senhor josé rainha se houve se a fnl fez campanha para algum parlamentar alguns lugares onde tem fnl fez campanha outros não eu tô fazendo essa pergunta senhor josé rainha porque apesar de o senhor ter dito que não possui cnpj por se tratar de movimento social eu pessoalmente sou líder de movimento social movimento político movimento brasil livre que possui que possui cnpj que presta contas a justiça que presta contas a receita e por aí vai né portanto trata-se a fnl de uma associação de fato apesar de não se tratar de uma associação de direito ela não estar constituída legalmente sim e eu digo isso porque porque o apoio de associações privadas a campanhas eleitorais configura crime eleitoral e o que vossa excelência exatamente o mbl não pode exatamente exatamente tanto o mbl não pode como o mbl já foi condenado por fazer justamente por isso o mesmo entendimento que se aplica ao movimento brasil livre se aplica a fnl então com a afirmação do senhor de que a fnl fez campo que isso configura campanha doação de pessoa jurídica né ou apoio de pessoa jurídica pra para não o que ele disse foi que foi a que a fnl apoio não que as pessoas apoiaram então justamente por isso justamente por isso senhor jose rainha já antecipo que há aqui sim claramente até por afirmação até por afirmação de até por afirmação do senhor a configuração de crime eleitoral e que portanto eu vou estar elaborando uma notícia crime contra fnl contra né os seus membros por fazer campanha eleitoral e por cometer crime eleitoral e devem pagar essas multas tanto aqueles que fizeram campanha como aqueles que receberam esse apoio irregularmente e legalmente por parte do movimento deputado eu podia me permita eu disse o senhor os indivíduos o senhor disse a fnl faz parte da fnl as pessoas porque ele é uma organização social então nós no espírito democrático eu disse as pessoas pedem voto e as pessoas votam a a organização ela existe eu não tenho como dizer para um membro da vossa organização certamente eu acompanhei né e qual respeito né pelo trabalho que é feito deve ter feito campanha para o a ou b a organização nossa organização social você não tem dizer a fnl atribui a isso mas nos acampamentos que estão fnl ou vice-versa as pessoas votam é isso que eu quero dizer para o senhor não a organização em si entendeu ela está na luta pela reforma agrária no espaço democrático seja no município para vereador para prefeito as pessoas escolhem em quem votar e eu queria dar um dado do nosso assentamento do assentamento de homógeno lá teve 380 votos onde a gente vota na urna 85 foram por jair bolsonaro aí você diz mas tudo ao lula foram então o espírito democrático do convencimento que teve as pessoas naquele assentamento votaram então é isso que eu queria responder o senhor não existe essa só dizer não nós dissem que tem que ser a ou b não a organização é feito de pessoas as pessoas escolhem o seu espírito democrático em votar é diferente do que o senhor afirmou anteriormente então eu entendo que o senhor está corrigindo aquilo que o senhor disse porque eu perguntei diretamente se a fnl fez campanha o senhor tinha dito que sim que a fnl havia feito campanha agora o senhor está dizendo que não que na verdade o senhor quis dizer é que membros da fnl fizeram campanha independentemente me peço desculpa só um pouquinho com a palavra deputado aqui mas antes o deputado nilton tato questão de ordem com base no artigo 36 inciso 2 o requerente do do dessa audiência deputado kim cataguiri também está indo no mesmo caminho e tentando colocar palavras entendeu na boca do depoente só pra dizer aqui ele tentou dizer e ele falou reafirmou e eu peço que retire colocando que a fnl ele apoiou determinados candidatos e se a fnl fez campanha para o governo parlamentar alguns lugares onde tem fnl fez campanha outros não ok onde o depoente não falou que a fnl enquanto movimento fez isso aí onde tem fnl fez campanha outros não então eu só peço que aqui o presidente zele para que quem for inquirir não faça isso e se fizer que retire destaque da das notas com a palavra deputado kim cataguiri o site da fnl senhores da rainha aponta o senhor como membro da coordenação nacional qual que é o papel de um coordenador nacional da fnl como que ele é reconhecido ele é eleito como tal deputado toda organização tem seus encontros congresso reuniões e quando se reúne lá se escolhe no caso nós temos coordenação nacional os membros e assim são feito democraticamente nos encontros que são realizados há integrantes do mst ocupando cargos hoje no incra e até no ministério de desenvolvimento agrário né e outros órgãos também do governo lula pergunto se algum membro da fnl ocupando cargo no governo lula e se caso negativo se há demanda para que ocupe algum cargo como o mst tem pressionado para que se faça sobre o mst deputado permito que não faça para responder da fnl não tenho conhecimento o senhor disse que esteve com o ministro me corrigir se estiver errado com o ministro do desenvolvimento agrário perfeito o senhor também esteve com algum superintendente ou com o presidente do incra não eu quando eu estive com o atual presidente do incra não era presidente do incra longa dó do meu amigo césar aldrigue simplesmente fiz visita como amigo não tinha presidente do incro sep tinha nomeado o ministro da reforma agrária e fui fazer uma conversa uma visita também como amigo e tratando as questões futuras da reforma agrária perfeito matéria da veja senhor josé rainha informa que o senhor comandava o já comandou o acampamento deputado adão preto em araçatuba que recebia a cesta básica semanal enquanto o senhor fazia promessa de lote para os acampados isso não sou eu que estou dizendo a matéria da revista veja agora eu dizendo pergunto qual que é a atual situação desse acampamento e qual que é a origem dessas cestas básicas na época não sei deputado porque essa atribuição da veja que fez eu não tenho esse conhecimento teve um programa assim do governo lula o senhor não comandava o acampamento então eu participava fui várias reuniões mas não tinha comando no acampamento com as lideranças dos acampamentos coordenadores o povo de modo geral então sempre receberam cesta base e cabia a eles fazia a sua distribuição das necessidades o senhor já soube de algum tipo de cobrança por essa cesta básica olha cada acampamento tem a sua realidade não tenho esse conhecimento pode até que pode até que teve mas não é da minha alçada conhecimento então o senhor só para esclarecer conhece acampamentos então em que a cobrança algum tipo de taxa na distribuição de cesta básica porque foi o que não 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 me lembro não conheço pode eu tô dizendo pode ser que até esteja mas não é da meu conhecimento perfeito senão o senhor não conhece muito bem foi cumprida a essa época a promessa de lote para cada acampado e se foi cumprida de que modo foi deputado o acampamento numa região talvez na margem das estradas enfim eles às vezes ou quando às vezes o governo desapropria ou compra ar em outras regiões então os acampamentos dissolvem bom outros não não saíram áreas e se dissolvem por natureza própria araçatuba acho que tem poucas famílias pode dizer o senhor e algumas foram assentadas em outras regiões essa mesma matéria acrescenta que para conseguir recursos do governo federal e de organizações não governamentais estrangeiras o senhor fundou duas instituições primeiro pergunto se isso é verdade depois eu pergunto quais os cnpj endereços da federação das associações de agricultores são a milhares do oeste paulista e da patativa do açaré deputado tem muitas cooperativas e muitas associações no pontal não sei que isso está referindo não me lembro que eu não fiz parte quando ainda quando estava no mst que eu estava na cooperativa depois não fiz parte nenhuma o pontal do paranapanema segundo teste deve ter umas 200 associações aproximadamente 30 40 cooperativas não faço parte porque são uma organização dos próprios assentados o senhor não fundou nenhuma uma associação que recebeu dinheiro do governo federal eu não não fiz parte dessas diretorias de cooperativas pode até que que tenha lá agora como pontal tem sempre atribuições a pessoa mas eu particularmente não e sob cnpj os endereços das associações que eu citei o senhor não tem conhecimento não não tem conhecimento teve como disse o senhor deputado tem várias associações várias cooperativas porque a matéria em discussão aqui coloca que o senhor fundou essas associações o senhor nega que tenha fundado que tenha fundado as associações a matéria é mentirosa eu não tô dizendo que eu atribuo isso que a matéria seja mentirosa deputado tô dizendo vem muitas associações não mas o senhor fundou essas duas associações ou não fundou a resposta é muito difícil não se não fundou a matéria está equivocada portanto sim é isso que é só isso que eu tô colocando o senhor declarou a época inclusive para a revista veja isso declaração aspa do senhor que o oeste paulista tem 153 assentamentos e todos estão afinados comigo inclusive as dissidências como o mast movimento dos agricultores sem terra pergunto quantos assentamentos a fnl mantém atualmente nenhum qual que é o critério para reconhecer um assentamento como da fnl não tem critério na medida que as pessoas são assentadas toca sua vida com todas a sua liberdade e a produção não tem esse da fnl em assentamentos perfeito a fnl tem sede a fnl tem sede física nos acampamentos não tem sede no distrito federal no entorno quais as invasões que são associadas a atuação da fnl tem organização aqui tem suas lideranças não tem o conhecimento porque cabe aí o mais o pessoal tocar da forma que acha melhor de acordo com a metodologia sua cultura o senhor conhece o doutor serineu dias advogado e ex-juiz de apucarana estado do paraná qual a sua relação com o doutor serineu conheci uma vez não tenho relações mais quanto tempo o senhor conhece esse advogado onde conheceu em que circunstância eu falei que eu conheci uma vez e essa questão está relacionada deputado me permite ao inquérito policiais que tramita na nas comarcas e eu pedia você nem permanecer em silêncio sobre essa questão específica perfeito só para esclarecer para quem nos escuta né esse é um advogado que é acusado de fazer uma oferta para comprar terra invadida e de supostamente agir com o lúdio com invasores e exigir né 2 milhões de reais e 20 alqueiras de terra para a fnl é isso que se tem notícia para esclarecer a defesa técnica do senhor pediu de fato para o supremo tribunal federal para que nesta cpi os deputados fossem proibidos de falar em relação ao processo criminal que corre na vara única de rosana mas o supremo tribunal federal não concedeu o pedido da sua defesa técnica de que os parlamentares dessa comissão fossem proibidos de falar sobre esse inquérito então nós temos a completa liberdade de questioná-lo em relação a isso só para deixar muito claro presidente pela ordem a questão de ordem é que o hc definido pelo ministro fux ele abarca todos os fatos relacionados às acusações que envolvem o depoente e a figura do serenel como bastante falado aqui ontem inclusive com vídeo é figura que está relacionado a esses fatos em especial as acusações então a defesa técnica solicita à presidência que a existência em perguntas que tenham relação com os fatos do processo penal não permaneçam correndo risco de haver uma desobediência em relação à decisão emanada pelo ministro fux é mas eu só quero reforçar mais uma vez a defesa técnica pediu ao supremo para que este processo específico nesse processo criminal que corre na vara de rosana ele não fosse citado aqui na cpi e o ministro em nenhum momento endereçou a este pedido da defesa técnica se vossa excelência me permitir o inquérito compõe o processo penal o inquérito é peça administrativa que antecede o processo penal ação penal então o inquérito ele compõe o processo ele abarca todo o processo em nenhum momento o ministro deu a conceder o pedido da defesa de que o inquérito não fosse citado ou falado dentro do âmbito dessa comissão não digo citado mas inquirido ele está sendo inquirido vossa excelência está comentando e inquirindo ele sobre esse fato inquirir em questões que o incriminem isso é critério da defesa e do depoente ele entende que isso incrimina pode auto incriminar ele está exercendo direito constitucional ao direito ao silêncio já garantido pelo agacê sem problema nenhum então eu vou questionar quando a defesa entender que isso coloca em risco de alguma maneira o senhor José Rainha eu não vou insistir no questionamento perfeito há um relato do senhor Henrique prata de que houve uma cobrança de 15 mil reais por parte de um integrante da FNL que se dizia da liderança da FNL o sujeito o senhor sabe senhor José Rainha se o sujeito que exigiu esta extorsão esse dinheiro a título de extorsão é realmente líder da FNL como ele próprio diz o próprio sujeito e também o próprio Henrique prata ou seja a vítima e o algoz ambos afirmam que o sujeito é líder da FNL o senhor tem conhecimento desse sujeito ele de fato é uma liderança da FNL ou não é permanecerei silêncio diante da pergunta excelência o senhor Dirceu Vidotti relatou que sua propriedade foi invadida por 70 pessoas e que a invasão foi feita pelo movimento FNL indagado sobre a liderança do grupo ele diz que a líder do grupo que está acampado é a Tamires e que a Tamires teria feito pedidos a este sujeito que teve sua propriedade invadida e mais uma vez a propriedade é produtiva só para desmistificar o que vem sendo mentido aqui muitas vezes é uma propriedade em que há 120 alqueires de soja e 30 alqueires de milho plantados e ela foi invadida da mesma maneira pergunto se o senhor conhece a Tamires sobre o processo eu vou ficar em silêncio depois o senhor a filha do Dirceu que é foi a vítima desse caso chegou a indagar um senhor chamado Luciano acerca do valor que estaria sendo exigido a título de extorsão o senhor conhece ou tem conhecimento desse pedido desse senhor Luciano primeiro conhece esse tal de Luciano e segundo sabe desse pedido do Luciano deputado continuarei em silêncio do processo muito bem bom então para finalizar eu quero dizer o seguinte tanto no caso da invasão da propriedade do senhor Henrique Prata que é um dos uma das maiores figuras do país é o responsável pelo combate ao câncer aqui no nosso país é o gestor do hospital do amor e teve a sua propriedade invadida e relatos não só relatos mas provas de extorsão por parte da FNL eu tenho em mãos aqui até os comprovantes de depósito que foram feitos a título de extorsão do senhor Henrique Prata e também desse outro caso que eu citei da senhora Beatriz Vidotti também o comprovante de que esse dinheiro foi sacado e foi entregue a membros da FNL nas contas dos membros da FNL sobre esses dois casos em que há provas de que o crime aconteceu não sou eu que digo o Tribunal de Justiça de São Paulo o Tribunal de Justiça fala em prova de materialidade não fala na prova da autoria mas a materialidade o crime aconteceu e as provas estão aqui e quando eu questionei o senhor e dei a oportunidade ao senhor se defender dessas acusações o senhor exerceu seu direito de ficar em silêncio justamente na o direito de não se incriminar então por aqui termina os meus questionamentos senhor presidente com a palavra deputada Samia Bonfim por cinco minutos as notícias que estampam os jornais de hoje sobre essa CPI é sobre o show de misoginia que aconteceu desde o início e não poderia ser diferente porque o povo brasileiro não concorda com isso também quero dizer que eu tenho muito orgulho de cada um dos votos que eu recebi nessa eleição e também porque eu tenho orgulho de cada sentado acampado trabalhador feminista lésbica gay travesti transexual desse país que votou em mim que foi um voto consciente não há crime nenhum em ter voto de acampado de assentado e eu tenho muito orgulho de ter sido a terceira deputada mais votada do Pontal do Paranapanema o que nós estamos vendo aqui é um show de misoginia é um show de ataque auto-organização dos trabalhadores e se eles esperavam fazer da oitiva do Zé Rainha hoje um grande fato o tiro saiu pela culatra pelo machismo cometido por diversas vezes e por ti presidente zucco contra minha colega Samia Bonfim deputado meu que eu não vou lhe responder eu não vou lhe responder aos ataques ao desrespeito não vou falar o nome da sua companheira que não só com provas citou o meu irmão que está doente estou falando deputada citou o nome do meu irmão que está doente falou que o xandão está atrás isso tudo já chamou de moleque aqui o relator e tantas outras agressões mas eu escutei a senhora falar escutei a senhora falar e logicamente toda a narrativa está sendo feita aqui inclusive todas as sessões estão gravadas como muito bem comentado e também tem inúmeros deputados que também já sabem exatamente qual é o procedimento de vitimização que é utilizado aqui dentro a deputada Samia Bonfim em nenhum momento se referiu ao seu irmão em nenhuma das notas aqui gráficas e obviamente não justificaria nenhum ato de misoginia ou machismo da sua parte mesmo que tivesse feito é um crime violência política de gênero contra as mulheres além de um desrespeito tremendo e felizmente os grandes veículos já estão falando das barbares que foram perpetradas aqui mas eu queria fazer justiça a nossa deputada é óbvio que nós desejamos a pronta recuperação do seu irmão porque é evidente que nós não estamos fazendo um baixo nível como nós temos visto aqui nessa CPI uma tentativa sistemática de criminalizar os movimentos sociais a interrupção sistemática das mulheres nós não aceitaremos o machismo a misoginia e nem correções falsas versões e ataques que não são verdadeiros contra os movimentos sociais populares e contra as deputadas que têm sido porta vozes da luta dos movimentos e das mulheres brasileiras deputado eu não ia comentar mas como presidente eu tenho que dizer que sim não só eu presenciei e vi como outros parlamentares também assim viram quando o sistema filma alguém ele pega quem está no microfone quem não está no microfone muitas vezes não é visto me retratei pedi para que fosse retirada as notas tax gráficas mentiram estão até falando o termo que não existiu até mesmo porque a própria deputada em suas redes sociais fala sobre o tema ela fala sobre o tema de que mas isso aí não cabe aqui não é esse o padrão mas já me retratei e falei que sim não só eu como mais parlamentares viram algo baixo de pegar uma pessoa que está doente em tratamento atualmente para me atacar para me atacar mas respondo farei o que é certo e não o que é fácil fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no judiciário no executivo no legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link você vai conseguir assinar é ah é